O meio ambiente pede socorro. Na região da Serra Negra, corpo de bombeiro resgatou um filhote durante as operações que combatem o incêndio no local. O pequeno filhote da espécie, provavelmente da espécie javaporco, estava muito desidratado. Ontem, no período da tarde, um advogado fragou um tio na porta do Fórum Olimpio Borges. Professor Blaspaulo, a gente observando todo esse cenário que estamos vivendo, qual é essa razão que estão sofrendo tanto com o desequilíbrio ambiental? Bom dia, Guilherme. Bom dia a nossa audiência e todos aqueles que estão nos acompanhando. Você já deu uma parte importante dessa resposta. Estuda a área da geografia, estuda muito a questão do meio ambiente. E nós sabemos que existe uma pressão muito grande da questão urbana sobre a ocupação de áreas que deveriam ser áreas de preservação. Então, nós temos aí, muitas vezes, um crescimento não desordenado, mas um crescimento que não prioriza o cuidado com as espécies, tanto as espécies vegetais quanto as espécies animais. E quando esse desequilíbrio começa a acontecer, nós vamos ter aí alguns reflexos. Animais que vão não encontrando alimento e espaço aonde é nativo, ele vai procurar dentro das casas, ele vai para as ruas. Nós vamos ter um desequilíbrio não só nessa questão dos próprios animais, como quando você tem uma queimada e determinadas espécies que seriam da alimentação de certos grupos, ou esses grupos desaparecem, ou esses grupos vão migrar para outras regiões. Fora a questão dos insetos, que quando nós temos um grupo de insetos em excesso dentro das nossas casas, é porque o predador natural desses insetos provavelmente está numa crise de sobrevivência ou pode, inclusive, estar sendo extinto naquela determinada região. Brasil, quando a gente vê um vídeo como esse, que viralizou ontem, chama muita atenção, viralizou um tempo atrás, na orla da Lagoa Grande, um peixe atacando um pequeno pássaro, chama muita atenção. Mas é um alerta, né? Na verdade, é importante dizer, né, Guilherme? Outro dia eu estava dando uma aula justamente com esse tema como fundo, e é o seguinte, nós temos uma realidade que funciona da seguinte forma, a natureza, ela se adapta, a natureza, diante de questões de falta de alimento, diante de quando o seu terreno vai desaparecendo, o seu habitat natural, ele vai buscar uma forma de manter a espécie sobrevivendo. Seja um peixe que vai tentar caçar um pássaro, seja um tio que vai tentar entrar numa área que ele seja mais amigável do que aquela que ele estava, ou porque ele estava fugindo ali de um predador natural. Por exemplo, se você tem um cão na rua que vê um tio, ele vai atacar. Mas esse cão não seria normal dar mata. É como se fosse, entre aspas, uma espécie invasora. Então, nesse momento, tudo aquilo que nós, enquanto seres humanos, deixamos de contribuir, seja soltando espécies que deveriam ser de dentro da nossa casa, no meio ambiente, ou mesmo quando a gente vai cortando todas as árvores, tirando toda a vegetação, isso tem uma consequência. Não tem almoço grátis. Aquilo que a gente provoca na natureza, nós vamos sentir os efeitos. A princípio, parece que é alguma coisa interessante, uma brincadeira, quase um entretenimento. Mas é muito mais sério e é importante que a gente esteja atento a essas questões. E foi muito importante esse tema que você trouxe para nós hoje, viu, Guilherme? Sem dúvida. Então, falando sobre a questão ambiental envolvendo os animais de toda a nossa região, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL